Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e você está no canal Capa Dura. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo de unboxing, só que dessa vez um unboxing pequeno, só tem um quadrinho aqui, mas que pra mim é muito especial esse quadrinho porque é a finalização de uma coleção. Então, cara, melhor coisa do que você começar uma coleção é quando você finaliza uma coleção, sabe? Pô, a sensação é muito boa. Então, eu posso considerar que esse é um unboxing especial porque essa é uma coleção que já estou há muito tempo com ela aberta, faltava só esse volume e agora finalmente, né, nessa Black Friday, eu consegui pegar esse volume e finalizar essa coleção, né? Pô, é muito bom essa sensação, tá? E eu vou mostrar aí pra vocês a coleção finalizada. Gente, não é uma coleção muito grande, mas ela é um pouco cara, então eu considero sim um unboxing bem especial pra mim. Então, bora lá, né, tomar um cafezinho aqui, o café é bom demais, cara. Cara, o café é muito bom, mas vamos lá, vamos pro vídeo, vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá começar, né, galera. Tá aqui a minha caixa com a tesoura já, peguei essa tesoura. Se bem que essa caixa não é difícil de abrir, né? Essas caixas da Amazon só tem o medo de vir amassadas, sabe? Porque, tipo, é só a caixa, né? Não tem proteção nenhuma, então, sei lá. Enfim, mas aparentemente, parece que tá tudo bem, né? Não sei, a caixa tem uns amassadinhos aqui, assim e tal, mas... Enfim, espero que não esteja nada amassado, né? Enfim, se tiver amassado, com certeza eu vou pedir troca, porque esse material aqui eu não quero ele amassado de maneira alguma. Chega a dar aquele frio na barriga, sabe? Com medo de vir alguma coisa, né? Realmente, tá? Enfim. Nossa, já dá pra ver aqui, hein? Bonitão, hein? E o que que vem aqui pra gente? Eu tô falando dele. Senhoras e senhores, Incau, volume 2. Cara, e aparentemente não veio realmente nada amassado, não? Que bom, sabe? Que alívio, porque esse quadrinho... Mano, olha que coisa linda, tá? E esse daqui é a finalização dessa coleção, né? Só faltava esse volume. Agora tá completinha. Opa, bateu aqui. Enfim, eu vou tirar o plástico, vou mostrar melhor pra vocês aí. Já tá meio aberto aqui, facilitou muito a minha vida. Nossa, cara, que quadrinho bonito, tá? Que quadrinho bonito. É como eu falo, tá? Pipoca e não aqui, hein? Você pode reclamar do preço, mas não dá qualidade. Isso não dá pra reclamar, não. Diferente de outras editoras aí que... Além de lançar caro, ainda lança material ridículo. E, gente, olha só pra esse aqui, cara. Que quadrinho bonito, hein? Deixa eu mostrar aqui mais pertinho pra vocês aqui, ó. Com detalhe. Cara, que coisa linda, tá? Olha pra esse aqui. Esse cara capricha demais, cara. Mano. É inverniz, tá? Essa parte aqui, ó. Esse aqui é o Antes do Incau. Mano, muito brabo, hein? Vamos ver aqui a lombada. Lombadinha aqui, ó. Antes do Incau. Pocanquim, né? Perfeito, hein? Bonitão. E a parte de trás aqui, agora. Aqui, ó. Livro 2. Cara, sensacional, tá? Sensacional. Vale demais, cara. Também tem inverniz aqui, também. Tudo no verniz. Capa dura. Ele é um formatão, tá? Ele não é um formatinho pequeno. É um baita de um quadrinhão. Quadrinhão, não sei se isso existe, né? Mas é um baita de um quadrinho, né? E vamos ver a edição por dentro, né? Aqui a guarda. Toda azulzinha. O papel aqui é o Couché, tá? O Couché, eu não sei a gramatura, mas é uma gramatura muito boa, tá? Realmente é uma gramatura ótima. Cara, perfeito, tá? Essa arte também, né? Quem é que tá desenhando aqui? De Anjetovi. É... Jodorowsky e Janjetovi, cara. Muito foda, velho, isso aqui. Mano. Eu sou apaixonado nesse tipo de arte, velho. Olha. Que quadrinho bonito demais, cara. Epa. Coisa aqui que... Eita. Eita. Enfim, vamos dar uma passada... Vamos dar uma passada maior aqui, né? Enfim. E vamos lá, né? Cara, vocês estão vendo aí a arte é... Cara, a arte é sensacional, tá? Não tem o que... Não tem o que falar. A arte é muito bonita. E a história com certeza também vai ser ótima. Ainda não li esse... Nada desse volume 2 aqui. Esse Anjos do Incau, não li. Então pra mim é tudo novidade aqui. Quero ler isso aqui com calma. Mano. Muito bom, cara. Muito bom. E agora, né? Não vou mostrar tudo. Deixa eu ver se tem algum extra no final. Deixa eu ver se tem extras. Que eu ainda não sei. Se tem alguma coisa. Acho que não, né? Enfim. Acho que não vai ter extra não, né? É. Bom. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês agora a coleção completa, né? Como é que vai ficar, né? Caso você ainda não saia ter um box nessa coleção, né? Então eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês também como é que vai ficar os outros volumes. Então, né, galera? Mostrando aqui o resto da coleção, né? Ela é completa em três volumes, né? Peço perdão se tiver um barulho, é porque tá um vento bem forte aqui, né? Não tem muito o que fazer. Enfim. Mas são completos em três volumes. Esse aqui é o volume 1. Cara, as capas desse material são muito bonitas, cara. São muito... Esse amarelo, assim, pô. Deu um charme. Mano, muito bonito, ué. E tá aqui, né? Esse aqui é o volume 1. Tem aqui a lombadinha também. Mesmo padrão. Pipoca e nanquim. Cara, que material sensacional, tá? Livro 1. Muito top, cara. E esse daqui é o volume 3, que é o final. Também tem uma capa, assim, muito linda também. Olha essa parte de trás, hein? Que coisa foda, mano. Lindão, lindão, cara. Muito bonito mesmo. Vamos mostrar a caixa agora. Pegar aqui. Cara, a caixa, quando ela vem, é essa daqui. Essa caixa, ela é bem dura, tá? Não é uma caixa molinha aqui, né? Aquelas que a Panini lança na maioria das vezes. Agora a Panini tá lançando umas caixas pros mangás, né? Mas durinha um pouco, é forçada. Mas, pô. Pipoca e nanquim já fazia isso, tá? Tem a caixa de truna também. Tem do Horácio. Enfim. A caixa essa é muito bonita, ó. É realmente um material muito bem feito. Né? Aqui a lombada da caixa, né? Toda em cal. É realmente um material, assim, de primeira, tá? Saindo até o negócio aqui de dentro. Ó, a parte de cima. Todo no verniz, tá? Porque não, depois eu vou mostrar aí. Mas, tudo no verniz. Cara, é realmente um material muito bom, tá? E essa caixa, pra você que quer adquirir, ela vem junto com o volume 3. Então, quando você comprar, você não vai comprar só a caixa com os três, né? Você vai comprar a caixa. E dentro da caixa, ela vai vir o volume 3. Vai vir os dois juntos, tá? Ele vem dentro dessa caixa. Até por isso, vem esse negócio aqui, que é pra o seu quadrinho não ficar balançando dentro da caixa. Então, ele vem a caixa e vem esse negócio aqui de lado, tá? Pra tapar o outro espaço. É quando chega os outros uns, você chega e coloca dentro. Muito top, cara. Até essa caixinha aqui, os caras fizeram bem feito, tá? Pô, o motoqueiro aqui passou, mas enfim. É, convenhamos, né? Eles podiam simplesmente pegar e colocar uma caixa em branco ou qualquer coisa. Só pra tapar o espaço mesmo, né? Mas os caras tem um cuidado, né? De fazer alguma coisa boa, assim. Uma coisa top. Pra você que tá pagando, né? Até porque os materiais de pipoca e nanquim, querendo ou não, são caros. E... Pô, é bom ter esse cuidado, né? Com a galera que tá comprando, né? Enfim. Era mais muito top, né? Até a caixinha é top. Então, como eu tô falando, né? Quando você compra, ele vem assim, tá? Vem essa caixa. E dentro, assim, ó. Vem o volume 3. Ele vem desse jeito aqui. Ele vem assim. Aí, agora que chegou os outros volumes, eu tiro essa caixa. Se bem que eu acho que ele deve até caber nessa caixa, né? Vou fazer o teste aqui com vocês, né? Abre. Até você guardar alguma coisa aqui dentro, tá? Não precisa ser especificamente os volumes de em cal, né? Você pode guardar alguma outra coisa, se você quiser, né? Mas eu quero ver se cabe o volume 1 e 2 aqui dentro. Volume 1. Volume 1 cabe, hein? E não cabe direitinho. Vamos ver agora o volume 2. Se ele vai caber também, né? Será que cabe? Hum. Não quero forçar, né? Se ver que não cabe, não cabe. Não. É, ele... Bati aqui. Ele não cabe, né? Só se você der uma forçada pra ele entrar. E eu não vou fazer isso, né? Com certeza eu não vou fazer isso. Então, eu não vou deixar dentro dessa caixa. Eu vou usar ela pra alguma outra coisa. Ou deixar como enfeite em algum lugar aqui, mas... Só cabe se você der uma forçada. E eu não vou correr o risco de rasgar o material ou sei lá. Enfim. Danificar de alguma maneira. Então, vamos deixar quieto. Mas aí você já sabe. E, gente... É... Essa caixa não vai ser reimprimida. Se um dia for reimprimido, né? Já foi reimprimido o volume 1 e o 2. Mas o 3 ainda não. Mas quando for reimprimido o volume 3, ele não vai vir com essa caixa, tá? Essa caixa... Ela só vem na primeira tiragem. Depois ela não vem mais. Vai vir só o volume 3. Então, quando tiver a reimpressão, fica atento. Não vai vir a caixa. Só vem o volume 3. Mas, por enquanto, ainda tem. Está disponível na Amazon. Então, corre lá se você quer. Pega pelo menos o volume 3 para garantir a caixa. Se você pretende ter essa coleção. Já garante logo. Porque depois não vai ter mais. E vocês sabem que depois que fica raro alguma coisa assim... Para comprar... Cara... Já sabe, né? Então, está aí, né? Essa aqui tem a minha caixa de Incau, né? Bonitona, né? Bom, mano... Que material fantástico, tá? Agora eu só estou na dúvida se eu deixo ele assim... Ou se eu deixo virado para cá, né? Guardado, né? Mas, cara... Que coisa linda, velho. Que coisa linda. Sério. Sensacional. Então, vamos lá. Que coisa linda, velho. Então, pessoal. Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham curtido aqui, né? O unboxing do volume 2 de Incau, né? E também mostrando aqui a coleção completa com a caixa, né? Que, cara... Muito bonito. Estou muito feliz. Cara... É uma sensação muito boa realmente você finalizar uma coleção. Menos uma. Meu bolso também agradece. Mas agora eu tenho a caixa dos Meta Barões também. Que também vai ter uma caixinha nesse padrão aqui. Então, vai ser mais uma coleção. Que eu vou trazer também a unboxing quando eu adquirir os volumes, né? Eu só tenho o volume 1. Bom, mas... Então é isso, né? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like aí se você curtiu. Pense em se inscrever no canal. E ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação. Comenta aí abaixo se você tem alguma coleção da Pipoca Branquim. Seja de HQs, de mangás. Então, no mais é isso, pessoal. Até a próxima aí. Fui. Fui.